Olá, gente! Seja todos bem-vindos a mais um vídeo, a mais um vlog aqui no nosso canal, né? Hoje, gente, o vlog vai ser o tour pela Casa Nova, gente. Sim, isso mesmo. Hoje eu vou gravar o tour lá pela Casa Nova, né? Como vocês viram, né, gente? Eu já gravei o vídeo da primeira faxina na nossa Casa Nova, aonde vai ser o nosso lar. Gente, vocês viram como tava sujo? Meu Deus amado! Tava muito sujo, muita poeira. Não é tanta sujeira em si, né, gente? É poeira. Aqui lá é poeira mesmo, acumulada, terra que vai acumulando. Aqui tá uma ventania, gente, danada. Porque aqui agora tá na época da seca, chove muito pouco, né? E venta muito. Mês de agosto e de setembro, pra cá, venta bastante, né, gente? Então, como não tava morando ninguém na casa, então acumulou muita terra, muita sujeira lá dentro, né? Muita poeira. Mas vocês viram, eu fui lá, fui eu, o meu esposo, as crianças. Aí lavamos tudo lá, deixamos tudo limpinho, né? E eu só não mostrei pra vocês, gente, no vlog anterior, o resultado da faxina, porque eu fiquei muito cansada, gente. Como vocês viram, eu filmei pra vocês lá, tudo detalhado, jogando água, lavando a parede, lavando o piso, lavando as janelas, porta, né, gente? Foi uma faxina que eu... Aquela faxina, gente, eu passei praticamente o dia inteiro pra fazer aquela faxina. Pra vocês aqui no canal, a gente edita, né, o vídeo e deixa ali por alguns minutos, então parece que é rapidinho. Mas não, gente, a gente acelera o vídeo também, né? Então fica um vídeo mais curto. Mas aquela faxina, gente, foi uma faxina totalmente detalhada pela nossa casa nova. Lavei tudo, joguei água sem dó, tirei toda a sujeira. Ficou tudo limpinho, tudo organizado. Aí hoje eu vou agora lá pra cima e eu vou mostrar pra vocês o resultado da faxina, como que ficou a nossa casa nova, o nosso novo lar, né, gente? Onde vai ser a nossa nova rotina. Vou mostrar tudinho como que ficou lá. Ficou muito bom, tudo limpinho, tudo organizadinho, né, gente? Agora falta só a gente mudar pra lá, né? E... Então é isso aí, gente. Se vocês gostam desse tipo de vídeo, de rotina, de mudança, vai ter diário da mudança aqui, vou gravar pra vocês a nossa mudança. É tudo direitinho, né? Então se inscreva aqui no nosso canal se vocês gostam desse tipo de vídeo. Já deixa aqui no início do canal, né, agora, aquele like aqui que vai me ajudar bastante com a divulgação do canal, né? A casa, gente, que a gente vai morar agora é uma casa simples, é uma casa humilde, né? Mas ela vai ser o nosso novo lar, né? Eu estou muito feliz de mudar pra lá. Eu vou decorar tudo, vou arrumar tudo. Vai ficar tudo muito lindo, né, gente? E tem muitas coisas lá na casa nova que eu vou mostrar pra vocês agora, que eu vou lá fazer o tour, pra terminar, gente. Tem o telhado pra terminar de colocar, né, na cozinha. A cozinha tá sem telhado lá em cima, né? Então falta colocar o telhado na cozinha e pintar as paredes da cozinha, gente. Mas a cozinha lá é imensa, é grande, vocês vão ver. Eu vou gravar tudo pra vocês. Então, a gente vai colocar essa semana o telhado lá, né? Meu esposo vai colocar mais um ajudante. Os telhados todinho na cozinha. E talvez a gente mude pra lá, gente, sem pintar a cozinha. Eu vou mostrar pra vocês como é que está lá, né? Já segui aqui nesse vlog. Mas eu acho que não vai dar tempo. Por quê, gente? Porque aqui nessa casa onde a gente está morando, o contrato já tá pra vencer, né? Então se a gente ficar aqui, a gente vai ter que pagar mais um mês de aluguel. Então aí a gente vai passar mais tempo, né, gente? Vão aumentar o nosso gasto. E porque falta pouca coisa por causa de uma pintura na cozinha, né, gente? A gente mudando, estando morando lá, a gente pinta, né? A gente mesmo pinta lá. Pintar é rapidinho, né? Não demora. E tem as caixinhas também, né? Das tomadas de instalação lá pra colocar. Mas isso aí é o de menos. A gente estando lá dentro, a gente estando morando lá. Isso a gente faz, né, gente? É mínimo, né? Então são esses dois detalhes que tá faltando pra lá. É a pintura da cozinha. E terminar de fazer as instalações, né? Colocar os bocals ali nas tomadas. Mas isso aí é o de menos, né? E já o telhado lá, gente, da cozinha, está sem colocá-la em cima. E vão colocar telhas novas lá, né? Mas isso aí, gente, vai, quando eu mudar pra lá, já vai tá tudo coberto, né? Vai colocar lá essa semana ainda o telhado lá. Então é isso aí, gente. Eu vou mostrar pra vocês onde vai ser o nosso novo lar, onde vai ser o nosso cantinho, né? Eu espero bastante que vocês gostem do vídeo. Que vocês se sintam bem, né? Com o nosso novo lar, com a nossa nova rotina. Já em breve eu já vou começar a arrumar as coisas aqui pra mudar. E a nossa mudança, gente, quem vai fazer é apenas eu e meu esposo. Isso mesmo, né? A gente tem uma carretinha aqui, né? Que a gente carrega a máquina de assar frango. Então nessa carreta é só tirar a máquina de assar frango, a assadeira, né? Ela já fica uma carreta enorme, gente. Onde tem espaço lá, dá pra levar os móveis tudo na carreta. E o resto, né? As coisas menores a gente leva na caminhonete, né? Coloca na caminhonete mesmo. Então cabe muita coisa. E como a mudança é aqui perto mesmo, a gente não vai mudar pra longe. Então não tem necessidade, né, gente? São apenas quadras aqui dessa casa que é onde a gente tá morando. Então não tem necessidade de alugar caminhão, alocar caminhão só pra gastar mais, né? Essa mudança a gente vai fazer mesmo só eu e ele. Rapidinho a gente faz. Eu vou mostrar pra vocês tudo. Vou vlogar tudo pra vocês, né? Então é isso aí, gente. Vamos deixar de conversa, de blá, blá, blá. E vamos embora pro vídeo. Gente, ó. Começando o tour aqui pela nossa casa nova, né? Eu já vim aqui, já fiz a faxina. Agora eu vim aqui mostrar pra vocês, né? Fazer o tour aqui pela nossa casa nova. Tá tudo limpinho, tudo organizado. Já fiz a faxina, gente, ó. E aqui é a frente da nossa casa, ó. Tem essa porta de vidro, né? Aqui na frente. Aí aqui tem uma janela. Aí do lado lá, ó, tem outra janela. Aqui é a frente da casa, gente, ó. Tá vendo? Ela tem essa porta de blindex. E essas duas janelas aí, ó. Aí entrando, gente, pra cá, ó. Vou abrir aqui, ó. A gente já entra na nossa casa nova. No nosso novo lar. No nosso novo cantinho, gente. Aqui vai ser a nossa nova casa. Bem-vindas, gente, ao nosso novo lar. A nossa nova casa. Aqui vai ser a nossa nova morada, né? É aqui que nós vamos morar, ó. Aqui, gente, ó. Como vocês viram, né? Aqui é a porta de entrada. Aí a porta de entrada a gente já dá de cara direto com a sala. Aqui é a nossa sala. Ó, pus um tapetinho aqui, gente, ó. Aí aqui já é a sala, gente. Olha, a sala bem grande, ó. Como você está vendo, ó. Bem grande a sala, gente, ó. Ela é toda forrada, né? Eu dei uma boa faxina aqui, gente. Limpei tudo. Deixei tudo limpinho. Tudo organizadinho. Ó. Então, gente, ó. Primeira entrada é essa, né? Entrando aqui. Já estamos na sala. Aqui vai ser a nossa nova sala. Olha, gente. É bem grande. É bem espaçosa. Vai dar pra gente fazer bastante decoração aqui, né? Vai dar pra gente colocar os nossos móveis bem direitinho, né? Bem organizado. Do jeitinho que a gente gosta. Aí, gente. Tem esses... Essas instalações aqui, ó. Tem que colocar aqueles bocalzinhos, né? Da energia. Aí a gente vai colocar, ó. Aí a gente já... Já comprou. É só instalar aqui, ó. Aí o André mesmo vai instalar. E... Aí só isso que falta, gente, ó. Tá tudo limpinho. Tudo organizadinho. Vou só fechar a porta aqui, ó. Aí, gente. Então, aqui é a nossa sala. Ó. Ela é bem grande. Bem espaçosa. É toda forrada, gente, ó. Aqui vai ser o nosso novo lar. Vai ser o nosso novo cantinho. Eu vou mostrar daqui pra lá, gente, ó. Pra vocês verem. Ó o tamanho dessa sala, gente. É bem grande, olha. Bem espaçosa mesmo. Tá vendo? Eu acendi a luz porque tá meio escuro aqui dentro, né, gente? Tá de tardezinha já. Então, ó. Aqui vai ser a nossa nova sala. E a cerâmica, gente, é toda branquinha. Do jeitinho que eu amo. Do jeitinho que eu gosto. Aí lá na frente, gente, depois da porta, tem uma varandinha, né? Aquela varanda lá vai ser pra... Pra colocar o carro. De estacionamento pra carro, né? Então, da porta pra lá já tem aquela varanda. A gente quase não vai usar lá. Lá é mesmo só pra guardar o carro. Aí, gente. Ó. Aqui é a sala. Então, vocês... A gente já entrou lá pela porta da sala, né? Aí a gente já... Primeira porta que tem aqui, ó. Vai ser do quartinho das crianças, gente, ó. Por enquanto, eu lavei aqui. Fiz a faxina aqui, gente. E coloquei... A gente colocou as mercadorias nossas aqui, né? Pra guardar. As mercadorias do nosso trabalho, né? Aí, ó. Tá tudo limpinho, gente. Eu faxinei tudo. Organizei tudo. Tá tudo limpinho. Aí, aqui só tá os nossos mantimentos, né? Do nosso local de trabalho. Mas a gente vai arrumar... É... Antes da gente mudar pra cá, a gente vai arrumar uma dispensa, né? Pra colocar essas coisas aqui. Ali tem uma janela, ó. Janela de blindex. Do lado de lá, gente, já é um corredorzinho. Corredorzinho pequenininho. Dá mal pra gente passar, né? Aí tem a janela aqui. Ó. Aqui vai ser o quartinho das crianças, gente, ó. Como eu mostrei pra vocês, por enquanto tá as mercadorias de trabalho aqui. Nossa. Mas, loguinho, a gente vai tirar tudinho daqui. E vai ser o quartinho das crianças aqui, ó. Tá vendo, gente? Ó. O quartinho deles vai ser bem espaçoso. Tem essa porta maravilhosa, gente. Olha que porta linda. Essa porta aqui foi a gente que colocou. Não tinha. É... Olha, gente. Tá até os plastiquinhos aqui ainda, ó. Tá vendo? Tá novinha essa porta. Olha. Olha que linda, gente. Olha a cor dessa madeira. Que linda. A gente que colocou ela, ó. Muito bonita. Falta só tirar, gente, esses... Esses plastiquinhos aqui, ó. Terminar de tirar, né? Mas tá tudo, gente, ó. Tudo limpinho, tudo organizado. Aí tá faltando todos os cômodos, né? Tá faltando esses bocalzinhos. Gente, eu não sei porquê. Toda casa que a gente aluga, que a gente vai morar, está sem lâmpada e sem esses bichinhos aqui, ó. Esses negocinhos que a gente coloca aqui, ó. Toda casa que a gente vai morar, gente, parece que o pessoal, quando vai mudar, arranca, tira e leva, né? Olha pra vocês verem. Aí a gente vai ter que colocar tudo por nossa conta, né? E... Toda vez, gente, que a gente aluga uma casa pra morar, a gente tem que colocar esses bocal. Aqui, ó. Na sala, ó. Já tem a instalação, gente. Já tava tudo prontinho. Vocês tá vendo? Só que tudo tá sem o... Essas caixinhas aqui, ó. Tá tudo sem. A gente vai ter que colocar tudo por nossa conta. Então, gente, aqui vai ser a sala, né? Lá é o quartinho das crianças. Aí, ó. Indo pra cá, tem o corredor. Olha, gente, tem esse corredor aqui. Aí passou o corredor, ó. Aqui já tem outra porta. Essa porta aqui já dá de entrada para o meu quarto. Olha, gente. Aqui vai ser o meu quarto. Essa câmera tá focando bem? Olha. Aqui vai ser o meu quarto. E ele é bem espaçoso, gente. Eu vou vindicar para mostrar melhor para vocês, ó. É bem espaçoso. É bem grande também, gente, ó. Tá vendo? Bem espaçoso mesmo. E, olha, gente. Não é diferente nesse cômodo, ó. Tudo sem os bocal ali, ó. Tá vendo? A gente vai ter que comprar e colocar. Aí, aqui tem uma janela de blindex, gente, ó. Tem uma janela de blindex. Tá novinha essa janela. Tá até com os papelzinhos ali, ó. Então, quando a gente compra, né, para tirar, ó. Aí, depois eu vou tirar tudinho. É só puxar ali com jeitinho que a mão sai tudo, né, gente? Gente, esse quarto é enorme. Esse quarto aqui, ó. É maior do que o quarto que eu tenho lá. Atualmente que eu estou morando, né? Esse quarto aqui é bem mais grande, gente, ó. Bem grande. Aí, ali tem a porta. Aquela porta ali a gente que colocou também, né? Nós compramos três. Compramos uma para a cozinha, uma para o nosso quarto e outra para o quartinho dos meninos, ó. E é linda essa porta, gente, ó. Tá novinha também, ó. Tá todas com os plastiquinhos aqui, ó. Só arrancar depois. Então, gente, ó. Aqui vai ser o nosso quarto. Aí, gente, ó. Vindo para cá, saindo do nosso quarto, tem esse corredorzinho aqui, ó. Ó, sem as tomadinhas ali também, gente, ó. O pessoal arranca tudo. Aí, aqui tem esse espaço aqui, gente, ó. Tá vendo? Ele é um corredorzinho aqui, ó. E aqui, gente, dá para a gente fazer um cantinho de decoração. Eu vou ver direitinho o que eu vou fazer aqui, sabe? Porque aqui dá para fazer um cantinho do café, dá para fazer uma salinha de estar, né? Ó, para vocês verem. Eu vou vir de longe, ó. Olha, gente. Eu lavei, está tudo limpinho. Coloquei o tapetinho aqui, ó. Olha, gente, aqui dá para a gente fazer alguma coisa. Eu vou ver o que eu vou fazer aqui, ó. Então, tem esse corredor. Aí, ó. A sala. O meu quarto. Quarto das crianças. Vou fechar aqui, gente, a porta. Ó. Né? O meu quarto. O quarto das crianças lá. Sala. Aí, virando para cá, gente, ó. Virando para cá. Tem o banheiro. Está bem escuro aqui, gente. Já está de tardezinho, ó. Mas eu vou gravar assim para vocês mesmos, senão a gente acaba não gravando, né? Aqui vai ser o banheiro, né? Ó. Está todo limpinho. Dei uma boa faxina aqui nele. Lavei tudinho, gente. Deixei tudo limpinho. Eu coloquei um tapetinho ali, ó. E, gente, o banheiro aqui também, ó. Está sem pia, né? Vamos ter que comprar uma pia, colocar aqui, instalar. Porque não tem, né? Já não tem. A gente já está alugando aqui já sem pia, né? Provavelmente a gente vai ter que colocar. Ó. Ali é a porta. Ó. O banheiro todo na cerâmica, gente. Ó. As paredes são todas na cerâmica. As paredes. O piso também, ó. Tudo na cerâmica. Vaso. Então, aqui é o nosso banheiro. Fechar a porta aqui, gente. Ó. Aí, vindo pra cá, gente, aqui vai ser a nossa cozinha. Olha, gente, que grande. Olha que grande, gente. Ó. É tudo muito humilde, muito simplesinho, gente. A nossa casa. Mas, com muito amor, com muito carinho, a gente vai arrumando, vai organizando. Vai ficar tudo do jeitinho que a gente gosta, né? A outra casa também que eu morava lá, quando a gente alugou também, tivemos que fazer muitas coisas por nossa conta. Ó, gente, aqui, ó, falta fazer a instalação. Aqui nessa parede aqui, ó, vai ficar lava-louça, o fogão, o filtro de água, que é tudo ligado no 220, ó. Tá vendo? Aí, aqui já tem as instalações tudo certinho, ó. Aqui pra colocar a pia. Aí, a gente vai colocar aqui. E aqui na cozinha, gente, ó, tá tudo... As instalações aqui, tá tudo pronto, ó. Encanamento. Só mudar e instalar as coisas. E aqui, gente, ó, falta a gente pintar essa parede, sabe? Nós vamos pintar aqui, ó. Só que, gente, nós vamos ter que... Talvez, nós vamos ter que mudar pra cá assim, gente, ó, sem pintar. E pintar depois, já morando aqui. Porque, olha que grande, gente, essa cozinha. Olha que cozinha gigante, gente. Cês tá vendo? Eu tô aqui do outro lado, ó. Tá vendo? Tô aqui do outro lado. Ó, olha lá. Ó o tamanho. Gigante, gente. Aí, gente, nós vamos pintar aqui. Isso aqui vai ficar lindo, gente. Lindo pintado. É... Aí nós vamos pintar aqui, passar uma tinta branca aqui. Aí no lugar aqui onde a gente vai colocar as pias, ó, nós vamos colocar a cerâmica na parede. Porque onde fica o fogão, onde fica a pia, respinga na parede, né, gente? Sujeira. Quando a gente tá lavando uma louça ou tá fritando alguma coisa. E suja, né, gente? Suja muito e não sai. Então, a gente vai ter que colocar a cerâmica ali. E aqui a gente vai pintar, ó. Tá vendo? Vamos passar uma tinta aqui. Só que nós vamos ter que mudar, gente, igual eu estava falando pra vocês, ó. Aqui é a porta da cozinha, gente, ó. Nós comprou. Aí falta só instalar aqui na cozinha. Vamos instalar aqui, ó. E aí, gente, vamos ter que mudar pra cá antes de... Pra depois pintar esse aqui, ó. Vamos ter que mudar pra cá, gente, porque o nosso contrato lá já vai vencer, né? Então, não vai dar tempo da gente terminar de fazer tudinho aqui. Essas instalações, pintura, né? Não vai dar tempo de fazer antes. Mas não tem problema, né, gente? A gente pode mudar e aí a gente morando aqui, estando aqui, vai ser tudo mais fácil. Aí a gente vai fazendo instalação, passa a tinta na parede, colocamos a cerâmica ali, ó, né? Nessas paredes aqui onde vai ficar os fogão, né? Não tem problema, né, gente? Então, aqui vai ser a nossa cozinha, ó. Vai ser bem espaçosa. Gente, isso aqui vai ficar lindo. Vai ficar muito bonito. Olha, gente, a cozinha tá sem cobertura, tá vendo? Ó, tá sem o telhado. Mas essa semana a gente vai colocar o telhado. Colocando o telhado aqui a gente já muda. Como vocês viram lá dentro, a casa tá tudo prontinho. Já fiz a faxina lá dentro, já organizei tudo, tá tudo prontinho. A única coisa que falta é colocar o telhado aqui na cozinha e pintar a cozinha, né? E as instalações é só chegar e colocar os eletrodomésticos, nem instalar, já tá pronto, né, gente? Isso é o de menos. Aí essa semana a gente vai cobrir aqui, ó, colocar o telhado. E depois a gente vai pintando aqui, ó, morando aqui mesmo já, né, gente? Porque o nosso contrato lá já vai vencer. E a gente não pode passar do tempo, né, gente? Não pode ficar lá. Se a gente continuar lá, a gente vai ter que pagar dois aluguel. Aí, gente, ó, como vocês já viram aqui a cozinha, né? Já mostrei pra vocês que falta só pintura aqui e colocar o telhado, né? Então a cozinha é isso aqui, né? É desse tamanho, vai caber muita coisa, gente. Nossa, as minhas mesas lá em casa não vão ficar tão apertadinhas, né? Vai ter bastante espaço pra colocar ela. Aí, gente, ó, como eu limpei aqui, ó, como vocês viram, tá tudo limpinho, tudo brilhando, ó. É simplesinho, gente, ó, mas é tudo limpinho, ó. Olha o brilho que tá essa cerâmica, gente. Olha só o brilho. Nossa, eu faxinei tudo, limpei tudo, coloquei meus tapetinhos aqui, ó. Tá simplesinho, gente, ó, a casa é simples, mas é bem aconchegante, ó. Aí saindo da cozinha aqui, gente, ó, já pus outro tapetinho aqui pra tá pisando o pé, né, pra não sujar. Tá saindo daqui, gente, ó, da cozinha, aí a gente vem aqui pra lavanderia, ó, tá vendo? Ó, aqui a porta da cozinha, né? Porta da cozinha, já dá acesso pra lavanderia, ó. Ó, aí aqui vai ser minha lavanderia, gente, ó, vai ser bem grande, ó, bem espaçosa. Ó o espaço, gente, que bênção, que maravilha, né? Aí ali já tem, já tá tudo prontinho, ó, pra instalar a máquina ali. Tem as torneiras ali pra colocar nos bacião, tudo arrumadinho, né? A única coisa que tá faltando é trazer as coisas e instalar aqui, né, gente? Já tá tudo prontinho. E a pintura aqui, ó, a gente vai pintar, vai ficar tudo bonito, tudo lindo, né? Aí a pintura a gente faz já morando aqui mesmo, né, gente? Porque nós temos contrato lá pra vencer e não pode passar do tempo, né? E aí depois, morando aqui, ó, a gente vai arrumando direitinho. Como vocês veem lá, minha lavanderia é pequenininha. Não dá nem pra gente mexer direito, né? Dá um vento aqui, gente, ó, já vai sujando a cerâmica. Aqui a lavanderia, ó, vai ter bastante espaço, gente, olha o tamanho. Vai ser muito espaçosa, ó. Vai ter muito espaço pra gente organizar as coisas, né? Colocar até um multiuso aqui, um armário pra guardar as compras. Porque lá em casa é tudo apertadinho, né? A lavanderia lá é bem pequenininha. Então é isso aí, gente, ó. Aí a cozinha aqui, falta colocar a porta aqui, ó. A porta da cozinha já tá prontinha, ó. Aqui estamos voltando pra cozinha, ó. A porta da cozinha vai ser aquela dali, ó, né? Vamos adaptar ela aqui. Então, gente, esse aqui foi o tour pela nossa casa nova, pelo nosso novo lar. Aqui vai ser o nosso novo lar, nossa nova casinha, né? É tudo muito simples, né? Mas vai ficar tudo bonito, tudo aconchegante. Vamos mudar pra cá, vamos arrumar, vamos decorar. Vamos pintar essas paredes aqui tudinho, de branquinha. Vocês vão ver como é que vai ficar linda, gente. Vamos pintar tudo branco assim, ó. Tudo dessa cor aqui, ó, né? Vai ficar linda. Aí colocar os nossos móveis aqui, vamos decorar. Tudo vai ficar muito lindo, gente. Então, ó. É isso aí, gente. Esse é o tour pela nossa casa nova, pelo nosso novo lar. Eu espero que vocês tenham gostado, né? Aqui vai ser o nosso cantinho. Aqui nós vamos ser muito felizes. Aqui eu vou gravar vários vídeos, vários vlogs pra vocês, né? Vai ser muito bom, né, gente? Em nome de Jesus. Estou muito feliz com essa nova mudança, né? Com esse nosso novo lar aqui. Como vocês veem, gente, ó. Já tá ficando escuro, ó. Já tá de tardezinho, ó. Já tá escurecendo já, ó. Então é isso aí, gente. Eu espero que vocês tenham gostado, né? Se vocês gostou, já deixe bastante like aqui, né? Que eu vou saber que vocês gostaram desse nosso novo tour. Pela nossa casa nova vazia. Isso aqui, gente, é o tour pela casa vazia, né? Casa sem imobiliar, né? Só tá tudo limpinha, faxinada e organizada. Mas tá sem imobília, tá vazia. Mas depois vamos trazer as nossas mudanças. Vamos arrumar aqui tudinho. Vai ficar tudo muito aconchegante. Tudo muito lindo. E eu espero que vocês gostem, né, gente? Ó, tudo limpinho. Então é isso aí, gente. Esse foi o tour pela nossa casa nova. Deixe bastante like. Se inscreva aqui no canal. Se você gosta de vídeo de rotina, de mamãe, de dona de casa, de decoração. Vai ter muita decoração aqui. Muita organização. Muita limpeza. Se inscreva aqui no nosso canal. Ativa o sininho de notificações. Pra você ser notificado sempre quando eu postar vídeo aqui. Yesterday I fell asleep at night I woke up in a spaceship traveling at the speed of light Everything feels so misplaced The sky is at my feet and the ground above my head I'm landing on a star With little flying cars But I feel like I already know this place It was the first time our eyes collided I wish that I could see her face again I think I'm fell in love with an alien I wish that I could see her face again I think I'm fell in love with an alien She showed me how to talk without words Spread my arms, close my eyes And take off like a bird And I'm landing on a star With little flying cars But I feel like I already know this place But I feel like I already know this place It was the last time our eyes collided I wish that I could see her face again I think I'm fell in love with an alien I wish that I could see her face again I think I'm fell in love with an alien I think I'm fell in love with an alien The trees grow backwards I hate to see her cry But I have to say goodbye And maybe you could Yesterday I fell asleep at night I walk up in space I walk up in space I walk up in space I think I'm fell in love with an alien I feel like I already know this place It was the first time our eyes collided I wish that I could see her face again I think I fell in love with an alien I wish that I could see her face again I think I fell in love with an alien She showed me how to talk without words Spread my arms, close my eyes and take off like a bird And I'm landing on a star with a little flying car But I feel like I already know this place It was the last time our eyes collided I wish that I could see her face again I think I fell in love with an alien I wish that I could see her face again I think I fell in love with an alien Everything feels so right Então gente, agora já estou aqui em casa Já chegamos em casa, né? Como vocês viram, né gente? Vocês viram como é que vai ser o nosso novo lar? Como que vai ser a nossa nova casa, né? É simples, gente. É simplesinha, é humilde, não tem luxo Mas não importa, né gente? O que importa é a gente deixar do nosso jeitinho O que tiver que arrumar, né? O que tiver no nosso alcance A gente arruma, que são pequenos detalhes, né? E já vamos começar a preparar já a nossa mudança Pra nós mudar, né? Vamos vlogar tudo pra vocês Essa semana lá, como eu falei pra vocês, né gente? Já estão colocando o telhado lá Vão ser telhadas novas, né? Vão colocar a cobertura lá Fazer tudo novo novamente O telhado E a pintura da cozinha que tem pra fazer, né gente? E ali onde vocês viram Lá onde eu falei pra vocês na cozinha Onde tem lá aquelas instalações Que a gente vai colocar o fogão, né? Que é elétrico O filtro de água A lava-louça Que são todos 220, né gente? O fogão A lava-louça E o filtro de água gelada Eles são todos 220 Então ali onde vai ficar o fogão Onde vai ficar a pia também A gente vai colocar cerâmica ali naquele lado de cima Porque quando a gente tá cozinhando Espirra gordura, caldo na parede, né gente? E se for tinta Acaba manchando A gente não consegue tirar mais depois Mancha de óleo De gordura, né? É bem complicado Então a gente vai colocar cerâmica ali Naquela parede ali, né? Em cima ali Onde vai ficar a pia e o fogão Vamos colocar ali na parede toda Mas isso aí, gente A gente morando lá mesmo A gente consegue fazer, né? Então tem muitas coisinhas Que a gente vai mudar agora Porque o nosso contrato aqui Já tá vencendo, né? Se a gente ficar aqui A gente vai ter que pagar Dois aluguel novamente E dinheiro não tá fácil, né gente? A gente tem que procurar Economizar o máximo possível, né? Aí a gente tem que pagar Outro aluguel lá E pagar outro aluguel aqui Pra mais 30 dias, né? Então a gente vai mudar pra lá Só cobrir lá em cima A cozinha A gente já vai mudar E esses pequenos detalhes Que eu falei pra vocês A gente está morando lá, né? A gente vai fazendo lá mesmo E isso é o que importa, né gente? E aos pouquinhos Com o tempo Vamos deixando a nossa casinha lá Toda decorada, né? Vou decorar os quartos O quarto das crianças O meu quarto A nossa cozinha A nossa sala Vou vlogar tudo pra vocês Em tempo real, né? Então é isso aí, gente Eu espero que vocês Tenham gostado desse vídeo Eu espero que vocês Continuem aqui Nos acompanhando, né? Continuem acompanhando aqui A minha casinha O meu lar A nossa rotina Eu amo dividir A minha rotina aqui com vocês Estou amando Voltar para o canal Estar aqui compartilhando O nosso dia a dia A nossa rotina Espero que vocês gostem Que vocês se sintam bem Na casa de vocês E também espero Do fundo do meu coração, gente Que os meus vídeos Os meus vlogs Venham a motivar você Do outro lado, né? De alguma forma A cuidar do seu lar Da sua casinha Da sua família Dos seus filhos, né? Então é isso aí, gente Fiquem todos com Deus E até o próximo vídeo Tchau, tchau